Já volto a falar do tempo, deu pra ver que em Joinville a pista tá molhada e a chuva inclusive tá voltando, é isso? Ela tá indo e vindo, né? É um pouquinho indecisa a nossa chuva, mas Joinville ela vai gostar mais de cair do que em outras áreas. Já fica a dica pra você, Joinvilense, a nossa Chuville, né? Como carinhosamente eu falo com vocês no NDFM, vai fazer jus ao seu nome nessa semana. São Francisco do Sul, vamos ali pra vizinha, também tem uma condição semelhante. Céu bastante nublado, 21 graus de temperatura, nós temos essa possibilidade de chuva um pouquinho mais intensa nas áreas próximas ao Paraná, em especial a partir de amanhã. Hoje a chuva é mais calminha, fica aí só atrapalhando um pouco a rotina. Floripa é a nossa próxima parada, Florianópolis que sofre muito com a circulação marítima. Na capital a gente tem uma condição de pancadas isoladas, aquelas garoas que podem atingir de maneira diferente cada bairro do estado. Ontem mesmo, perdão, da ilha. Ontem mesmo nós tivemos norte da ilha com pancadas isoladas de chuva, enquanto no centro não caiu uma gota. Chapecó é a nossa próxima parada. Nós temos no oeste também um céu predominantemente nublado. Chega até a dificultar um pouco a visão no horizonte. 18 graus nesse momento a temperatura por lá e condição de uma chuva um pouco mais intensa em comparação com outras áreas. Turvo também, bastante nublado. São dias assim de vai e vem no céu. Nós temos um predomínio muito intenso da nebulosidade. 18 graus nesse momento de temperatura e não vai ter muita mudança nisso não. A circulação marítima é a nossa protagonista. Ela segue mantendo uma maior cobertura de nuvens no litoral, onde também a gente pode ter essas chuvas bem fracas e isoladas. Um tempo que dá uma sensação de indecisão. O período que é mais provável de ocorrência é fim da tarde, mas é bastante comum. E nessa faixa do litoral norte até o litoral sul, passando pela grande Florianópolis, essas chuvas fiquem indo e vindo e caindo em alguns bairros e em outros não. No restante do estado, o sol vai tentar aparecer um pouquinho mais. Sempre entre nuvens, durante o período da tarde, onde ele tem uma maior probabilidade de surgir. E também, por causa dessa condição, os temporais isolados podem dar as caras em todas essas outras áreas. Um motivo bem específico para isso é uma baixa pressão, que está no Rio Grande do Sul, que deve avançar por aqui, associada a muita umidade presente, faz com que a gente tenha essa possibilidade de uma chuva pontualmente mais intensa, que já cobre metade do estado gaúcho e que deve avançar do meio para o fim da tarde por aqui. A temperatura vai oscilar pouco, justamente pela grande cobertura de nuvens ao longo do dia. Então percebam que não passa dos 24 em Chapecó, dos 23 em Joaçaba, mesma marca em Criciúma, temos 21 graus em Florianópolis, Itajaí e Blumenau, Joinville com 20 de máxima. E para amanhã, o tempo vai ter condições um pouquinho diferentes pelo estado. Entre o oeste e o nosso Planalto Norte, pontos do Alto Vale do Itajaí exclusivamente e áreas mais próximas à divisa com o Paraná, uma chuva um pouquinho mais intensa no fim do dia, com risco de temporais. Antes da chuva, temos um predomínio de sol. No restante de Santa Catarina, vamos indo para o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, pontos da Serra e do Sul. Presença das nuvens bastante significativa e a gente tem algumas aberturas de sol. Um aviso específico para o Sul. Por lá, em comparação com Serra, Vale e Grande Florianópolis, um pouco mais fechado, chance de uma chuva leve, uma garoa, em especial no entardecer. A temperatura amanhã sobe um pouquinho mais. Por quê? Nós vamos ter frente fria amanhã. É um verdadeiro desfile de sistemas bastante instáveis nessa semana. E isso faz com que nós tenhamos aquele chamado calor pré-frontal, que é o que favorece a chuva mais intensa no fim do dia no oeste. Para isso, temperatura subindo rapidamente, 29 de máxima amanhã. Em Chapecó, 28 em Joaçaba, Caçador com 26, um salto aí de quase 5 graus na temperatura. 27 é a máxima em Blumenau, 26 em Joinville e também Itajaí. Temos Criciúma com pico de 27 graus. Floripa, por ter a condição da ilha, acaba sendo ainda muito influenciada por ventos úmidos, o que mantém a máxima um pouco mais equilibrada de 23 e Lages com 24 graus previstos. É uma verdadeira gangorra no tempo, altos e baixos, e uma semana de muita distinção entre as regiões, o que não é tão comum assim em Santa Catarina. Pois é, a situação parece meio confusa, meio bagunçada, Camila. Sensação de abafamento, uma chuvinha, existe uma previsão de um tempo mais firme já definido ou ainda difícil? Ainda não, é um verdadeiro desfile de instabilidades. A gente vai até sexta-feira com essa condição bastante atípica para o nosso estado e essas realidades bem específicas para cada região. Obrigado, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Convinado. Primeiro desfile de instabilidade.